Música Fala galerinha que mora logo ali Me passa um like Aqui o André do canal Spy 2 Play Galera, hoje a gente vai continuar aí com Stealth Inc A clone in the dark Tô curioso aí pra saber O nível de dificuldade das fases Enfim, mas antes de continuar eu peço a ajuda A colaboração de vocês Se inscrevam no canal, deixem um comentário e um like Pois assim vocês vão ajudar bastante na gravação de novos vídeos Vamos pra jogatinha Galera Opa, quase hein Não, aqui não vai dar certo É melhor pra cá, né? Foi Ué, opa Tem um ali do outro lado Caraca Eu apertei pra pular Caraca Caraca Ah tá Parra cá Parra cá Primeira fase Primeira fase aí que foi bem fácil Vamos ver a próxima, né? Vamos lá Tem um botão aqui Ah, dá pra subir aqui Mas não dá pra passar Opa 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 Eu acho que tem que botar isso em cima do elevador É isso mesmo Tá pensando que tem que botar isso em cima do elevador Tá pensando que... Cara, agora... Três câmeras Tem um botão aqui Três câmeras Deixa eu ver pra que isso é... Opa Tem que dar tempo Ah, isso aqui sobe Pô, mas... Depois que sobe Opa, quase que eu caio Tem nada aqui Ah, mas aqui tem um buraco Isso aqui tem que fazer sombra Opa Faz melhor Destrói Caraca, abriu lá em cima Acho que isso aqui sobe Agora Que não dá pra passar ali E aí Cober Nova Cober o negócio aqui tá ficando interessante é só não posso tá mole de morrer aqui né caraca sempre apertou o troço para voltar é já complicou mais um pouquinho em caraca levei três minutos para passar o melhor tempo é 17 ou seja o cara bom joga três vezes essa fase eu jogo uma vez só o cara é que os robôzinhos do mega man não vai tirar em mim é vai é assim costalho também atira caramba vou ter que pular ele é isso aí jump ué opa cara me viu ali mano caraca caramba esse jogo é uma coisa de opa abre fecha e aí E aí Escreva o Playboy Só que aqui acho que ele vai atirar em mim, cara, essa câmera aí, não vai não Um raio laser ali Não atirou não Deu pra passar O maluco faz essa fase em 30 segundos Porra Fiz 1 minuto e 28 Caramba, tem que fazer esse cara descer, sabe? Eu acho que não Ah, tá, entendi Volta É, mas sem morrer, né? Poxa Eu acho que tem que fazer isso de maneira rápida Eu acho que ele é muito bom Opa! Caraca! Tem que ficar ligado, senão vai pro saco. Vamos lá. Caramba! Olha que tá aí, tem um jeito. Opa! Não! Opa! 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 Hum! Aqui. Aqui. E aqui. Vamos lá. Quase Ih caraca Não dá tempo não Mas como é que eu vou fazer esse cara descer? Será que eu tenho que pular ele? Não Não dá também Não dá também É aqui Não dá também Não dá também Não dá também Não dá também Não Agora você tem que Ih cara Ah tá por aqui Por aqui eu volto Faço ele atravessar Ah Beleza Tá Agora Agora eu só tenho que voltar Tá Pronto né Caraca Caraca que fasezinha demorada Beleza Vamos pra sexta fase Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Caraca Já morri Bom Mais uma vez eu morri Vamos tentar mais uma vez É É É É Eu consegui mais Morrer também Porcaria Tá fechada aqui mano Caraca Correia Caraca Boa Caraca Assim Diz Plata Beleza, abri, morri, abri e morri, será que você é aqui mesmo, cara? Ah, é sim, mas está escuro, ele não consegue me ver ali, não. Caraca, trabalheira, caraca, vou ter que deixar ele ali para quase me matar, poxa. Caraca, agora vai. Caraca, não precisa dar um trabalho. Mas como é que eu vou passar para lá, cara? Ih, tem um coleguinha aqui dentro do vidro, esse não conseguiu escapar. Caraca, eu acho que eu morri. Ah, até quando eu pular a luz apaga. É, tão perto. É, tão perto. Caraca, morri cinco vezes. Vamos lá, faltou só uma para chegar o chefe. Vamos tentando. Caraca, aqui eu vou ter que passar muito rápido. Caraca, 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 vamos ver. Caraca, não tem qualquer coisazinho que acontece. Caraca. Caraca. Caramba, mas como é que eu vou passar para o outro lado, cara? Deixa eu pensar aqui, enquanto eu penso eu corto o vídeo. Se inscreva no canal. Caramba, mas... Ah, tá. Puxa. Como um capim de sacanagem. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Prendo o amiguinho ali. Fecho. Abro de novo. Ah, tá. Aí abre lá em cima. Mais uma fase concluída. Só morri uma vez dessa vez. Que bom. E finalmente... Que bom. Que bom. Que bom. Caraca. Cara, o alcance dele é maior aqui, né? É, o raio laser dele vem longe. Opa. Mais uma. Caramba. Caramba, mané. Como é que eu vou passar desse negócio aqui, cara? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou passar desse aqui. Tenho a mínima ideia. Caraca, mano. Será uma ... Eu acho que eu tenho que... ... Olha só, cara. Que que eu tenho que fazer. Vamos lá. Essa câmera é boa, hein? Assim Caraca, já tinha passado, cara Não deu não me ver aqui Caraca, já tinha passado Caraca, já tinha passado Poxa, caramba Quase Caraca, agora eu tenho que dar a volta É, você conseguiu Vai Caraca, cara Fala sério Caraca Caraca, mané Caraca, já tinha passado Caraca, já tinha passado